Hoje eu vou te mostrar uma estratégia de ataque, além de eu te mostrar o quanto ela é forte, eu vou te provar, é muito forte cara, não é muito difícil de usar, é até simples e é um dos ataques que eu mais consigo PT, muito da hora mesmo, já deixa o likezão aí pra fortalecer, porque o ataque aqui é da hora e vai te ajudar demais. E se inscreva no canal aí se você não for inscrito e ativa notificações pra você não perder os próximos vídeos, sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui como que é utilizado a ideia do ataque e ela serve também pra CV12, o conceito do ataque é a mesma ideia, pro CV12 pode utilizar no CV12 e CV13 que você vai imitar. Eu vou te mostrar aqui ó, um layout que segurou 5 ataques com estratégia diferente e eu usei esse ataque e passei o carro, fácil fácil, só pra você ter uma ideia aí o tanto que é forte. Olha aqui pra você ver esse 5 aqui ó, ele segurou 5 ataques e no sexto eu PTZ com essa estratégia, esse ataque cara é muito forte e é muito fácil de usar e eu vou mostrar aqui as variações que atacou esse layout, que esse layout defendeu, só o ataque top cara que atacou, os cara que ataca, ataca bem pra caramba e o layout segurou e eu fui com esse spamzinho aqui maroto e passei o carro. Bora ver aqui ó, 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 O Hulk Hog Mining é um dos ataques mais fortes ultimamente. Ele é o Zap Laloom e o Hulk Hog Mining. E o layout segurou. E eu fui com a minha estratégia. Com essa estratégia que eu vou mostrar pra vocês agora. E passou o carro, cara. Só pra você ver o tanto que o ataque é insano. É da hora e forte isso. Bora ver mais um ali. Bora ver qual foi o outro aqui. Bora ver. Foi do 10. Nossa, tirou 59%. Bora ver qual foi a variação. Essa estratégia, cara, é forte demais. Olha aí, ó. Esse aqui foi o Hulk Laloom. Aí você vê só o ataque, os ataques mais fortes e o layout segurou. O Hulk Laloom é fortíssimo, cara. Fortíssimo e o layout segurou. E o spamzinho da hora ali, ó. Eu consegui o PT assim, ó. Tranquilo. Então bora ver aqui qual foi a próxima variação que o layout segurou. Foi do nosso 13. Beleza, ó. 86%. Bora ver aqui qual foi a variação usada. Olha aí, ó. O Hulk Dragão. Um ataque também que a galera tá usando demais. Ó, e o layout segurou. O layout imitou. O outro aqui foi o... Ó, foi o 14 nosso. 97%. Olha, esse aqui quase fechou. Bora ver qual foi a variação aqui, ó. 97%, hein. Acho que deve ter sido o Fate Time. Olha aí, ó. Zap e Zap Laloom. Só que utilizou 5 raio e 3 terremotos no Zap dele aqui, ó. Ó, 97%. Olha aí. Só ataque forte, cara. Só ataque mesmo. Os ataques top de Elite aí, ó. Que os próprios aí tudo usa. E o layoutinho segurou. E o spamzinho aí que eu vou mostrar. Passou o carro assim brincando. Então bora ver agora aqui o meu ataque. Velho, esse ataque aqui, ó. Ele é muito fácil de usar. E super forte. Pode utilizar aí, ó. Que você vai imitar demais. Quando você for utilizar. É... Sempre observa. Onde você for fazer o... O Arjun Alk. E onde você vai utilizar a barraca. Se eu fazer o Arjun Alk aqui, ó. E utilizar a barraca aqui, ó. Não vai dar certo. Isso aqui vai ficar pra trás, ó. Se eu fizer o Arjun Alk aqui, ó. E entrar com a barraca aqui. O que vai acontecer? Sempre você olha. O depois que a barraca abre. Quando a barraca... Se eu usar a barraca aqui, ó. Quando a barraca abrir. O que vai acontecer, ó. Tem o rei e a campeã inimiga. Então quando a barraca abrir aqui, ó. O rogs vai vir. E o rei e a campeã inimiga. Vai matar os rogs. E vai matar a campeã. E eu entrando aqui, ó. O Arjun Alk aqui. E a barraca aqui. E eu entrando aqui. Eu vou ter que utilizar terremoto. Porque tem três camadas. O pulo não consegue. E também não vou conseguir pegar aqui, ó. Aí então eu fiz o Arjun Alk aqui, ó. Pra me pegar até a torre do mago. E eu utilizando a barraca aqui, ó. Quando a barraca abrir. A barraca abrir aqui. Eu pego essa TI e pego a disseminador. Eu utilizei o rei aqui, ó. Pro rei vir pra cá. Eu vou limpar isso aqui, ó. Vou ir limpando aqui com o gordinho. Joguei um pulo aqui. E joguei o outro aqui, ó. Ó. Só fica o caminho aqui pro bonde, ó. Não tem pra onde eles rodarem. Eles caem aqui pra dentro. Caem nesse vão que tem alcance pra pegar essa TI. E pegar essa outra TI aqui, ó. E a barraca quando abrir. Entra com a campeã aqui junto, ó. Pra pegar, ó. Porque o bonde que tiver aqui no meio. Não tem alcance de pegar isso aqui, ó. E isso aqui vai ripar as tropas, ó. Então, ó. Vai ter um valor enorme dos rogs na barraca. Quando a barraca abrir. Porque eu jogo uma cura aqui, ó. Como eu utilizei só dois pulos, ó. Um pulo aqui e outro aqui, ó. Se eu entro aqui, ó. Não dava pra levar a cura, ó. Porque eu teria que usar o terremoto. Pra abrir aqui, ó. E aqui não ia dar certo com a barraca, ó. E aqui, ó. Não tem nada que mata os rogs e não é campeão. Porque não tem herói. A rainha vai ser pega aqui, ó. Quando o bonde chegar aqui, pega a rainha. Quando o bonde pular pra cá, pega a campeã e pega o... Pega o rei e pega a campeã. E essa lateral aqui, ó. Fica livre, ó. Pros rogs e a campeã pegar, ó. É muito fácil de usar, cara. Pode utilizar aí que você vai imitar. Olha aí, ó. O guardião, ó. Quando você for olhar, ó. Tem que tomar cuidado. Se tiver TI aqui, ó. Se tiver disseminador. Mais igual aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada, ó. Ó. Vai dar pra limpar de boa. E se você não afunilar. As tropas vão rodar. E se rodou, já deu merda. Então, capricho no afunilamento, ó. Ó. Não tem risco nenhum do guardião morrer aqui, ó. Porque não tem besta batendo. Não tem nada, ó. Só... Só essas defesas fracas aqui, ó. Que não vai... Não vai ripar o guardião. Ó. Vai pegar todo o mago. Vou entrar com o rei aqui, ó. Porque se eu não pegar aqui... Quando eu entrar com o bonde aqui, eles vão vir pra cá. Ó. Entrei com o rei. Entrei com o Yeti e a barraca, ó. Ó. O rei pegando isso aqui e a barraca limpando aqui, ó. Ó o caminho do bonde, ó. Ó. Não tem pra onde eles rodar, ó. Tá vendo? É um ataque seguro, ó. Ó. Chegando aqui no CV, joga a fúria. Joga o veneno no castelo e joga o outro pulo aqui, ó. Ó. Tá vendo que o rei limpou o top ali, ó. Mais a barraca. Ó. Usa o poder do guardião. Ó. Usei o pulo. Ó. O bonde pulando pra cá. Pega a águia. Pega. Tem um acesso pra essa TI. E já pega essa outra, ó. Quando a barraca abrir, eu vou entrar com a campeã junto, ó. Ó. Aí eu jogando a cura aqui, ó. Já dou um gás a mais nos rogs. E já protejo a campeã também, ó. Olha aí. E essa lateral aqui, ó. Tá vendo? A castropa que tá aqui no meio não pegava, ó. Ó. A campeã vai pegar aqui a besta. Os rogs pegou a TI. Vou pegar a campeã. Nem precisou eu utilizar o outro gelo aqui, ó. Na campeã. Eu vou utilizar nessa TI aqui, ó. Que tava ripando as curadoras. Ó. A campeã agora os rogs foi ripado. Mas a campeã ali ainda tinha um poder. E já era, ó. Acabou, ó. Pegando essa besta aqui, ó. Ó. Só vai ficar essa defesa fraca aqui, ó. Ó. Já levei uns magos. É bom levar uns maguinhos pra ir limpando. Pra não dar feit timing. Porque o ar de um algo demora um pouco, né. Ó. Levo umas tropas pra ir limpando. Ó. Utilizei o poder da campeã. Só ficou esse canhão, ó. Ó. Ainda tava com dano. Já era. Ó. A rainha viva. Os magos ali ajudando a limpeza. E a campeã com a metade da vida. Olha que tanto que é tranquilo. É muito fácil de usar. E foge. Cara, esse ataca aqui é um dos atacos mais do PT. É muito da hora mesmo. Pode utilizar aí, ó. É claro que não é todo leal que vai dar certo. Mas se você é trombão leal. Acho que dá pra você usar o guardião alto. Numa lateral. Dando um afunilamento. E dando pra afunilar o correio e a barraca. Ou mesmo só com a barraca e a outra lateral. E você joga o bonde pro centro. Que você vai petezar aí fácil, fácil. Pode utilizar esse ataque. Eu recomendo demais. Pode utilizar que você vai se dar bem. Não esquece de deixar seu like. Seu like é super importante aí pro crescimento do canal. Se inscreva no canal e você não for inscrito. Ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com a galera. E falou. Tamo junto. É nóis.